O evento foi realizado na manhã desta quinta-feira e reuniu secretarias municipais de cultura, educação e turismo de cidades da região do Alto Paranaíba, além de outras autoridades do estado. O objetivo foi apresentar as dores de cada município da região do Alto Paranaíba nas áreas de educação, cultura e turismo. Nós trouxemos um seminário basicamente muito técnico com os nossos gestores que atuam na prática, no dia a dia, com essas questões de educação, cultura, turismo. E nós temos algumas dificuldades. Há uma descentralização, há um olhar diferenciado do governo do estado para os municípios do interior de Minas. E isso nada mais prova essa ideia de descentralização de algumas situações que eram basicamente monitoradas e ocorriam mais somente na região metropolitana do que trazer para o interior. E aí, esse seminário é justamente para isso, para que os nossos gestores conversem com os técnicos do governo do estado, levem as dificuldades, levem os dilemas, levem as ideias, o que eles têm para melhorar e abrir esse diálogo com o governo do estado para que a gente traga melhorias, traga investimentos também. Um seminário também foi preparado para abordar questões mais técnicas de cada área. Uma das palestras foi com a Ariane Ribeiro, vice-presidente do Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais. Vim falar aqui sobre cultura, sobre aplicação, principalmente da lei emergencial Paulo Gustavo, sua aplicação, como está hoje junto com o Ministério da Cultura, a regulamentação. Então, assim, detalhes para que a região consiga, de fato, implementar essa lei que é tão importante para o desenvolvimento cultural. Discutir temas culturais, como leis, ajudam no fomento à cultura, responsável também por alavancar a economia, o setor de turismo e até a educação. A economia criativa é o desenvolvimento econômico da cidade. Então, é mostrar um pouco como a cultura pode ser essa mola propulsora da economia. Aancia do Conselho Estadual de Minas Gerais. Obrigado.